Começaram, 9 da noite eu lá me aquecendo pedindo VIP a porra toda, compra antes caralho, gente chata, eu lá tenso provando figurino, eu sou um só, dia 30 no Comete Sampa. Olha só pra terminar, Evandro, uma pergunta, o que que o Christian tem do Evandro, o que que o Evandro tem do Christian, o que que um emprestou pro outro? Não, não, o Christian Pell existe, foi meu amigo Álvaro que morreu, foi inspirado no Álvaro e no Venito, ele é uma criação dessas pessoas, eu sou o pai dessa criatura, então ele tem várias coisas minhas, inclusive o gosto de moda, o sarcasmo, e se você for olhar o Christian Pell de um contexto que falava mal de pobre, ele não falava de longe, ele tava lá enfiado no meio. Sim, sempre. Não sei, enfiava no piscina, era uma, e por isso que eu nunca fui maltratado, porque eu tava no meio do povo, eu nunca fingi que gostava do povo, eu gosto do povo, tanto que eu gosto de externa, eu nunca usei o povo pra ganhar dinheiro, depois eu tirava foto, todo mundo brincava, corria, então o Christian Pell não é, não passa de babichinha que quer ser alguém. Mas é, hoje é, o Christian Pell é, 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 sensacional. A pior foi o dia que eu, vai ser a última, eu saí com o cara em Goiânia, depois do show, no meio do nada ele parou atrás assim, não tô, não tô acreditando que eu tô comendo o Christian Pell, eu falei, mano, o que que eu faço? Ou eu paro, ou eu continuo, até me pago um ato, pegou outro cara, vai, come o Christian Pell, amanhã me deixe. Tá ótimo. É isso. Quase que cortou, né, cortou a bosta. Eu falei, mano, até para esse pinto, chatei na boate. Achar um novo. Repasse de açúcar, vê se tem mais um imozeque, passa por tudo aquilo, sabe, tá metendo gostoso, tá comendo nada, mano, tava bem assim no meio da coisa boa. E ele fala assim, não acredito que eu tô comendo o Christian Pell, um baque, mano. É um baque, né. Eu falei, o que que eu faço? Aí, o que que eu fiz de propósito? Continuei, mas depois eu comi, ele falou assim, agora você vai ser cuidadoso pelo Christian Pell também, seu palhaço. Toma. Marcou registro. É isso aí. E eu tava pelado, e aí na hora que eu inventei de comer ele, eu peguei, peguei minha boina e coloquei. Então eu comi ele pelado de boina, pra aprender a ser gente. Comeu o Christian Pell, vai, deu pro Christian Pell. É isso aí. Lagarde se atrevido. E de boina. Saquei, pra mostrar que tinha uma parada do Christian Pell. Tinha um poder. Ai, bom, gente. Obrigado, gente. Cara, sensacional. Rendeu o Broco. Um brinde, um brinde. Rendeu o Broco.